Tem 17 processos, 48.500, 47.43, 2014, 58. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas linhas de extinguo transbissor de energia SA e linhas de macapá transbissor de energia SA com vista a não realização dos descontos no pagamento base previsto na resolução normativa 270 de 2007. O diretor relator é o doutor Tiago Correia. Informo que há pedido de sustentação legal. Na 13ª reunião pública ordinária de 2015, a diretoria análise quanto à interpretação da resolução normativa 270 que trata da aplicação do desconto de pagamento base por indisponibilidades e atraso na entrada e operação de função de transmissão decidiu por maioria vencida esta relatoria, mantendo alterados os procedimentos em vigor conforme o despacho nº 1.277. Na oportunidade, como relator, votei no sentido de que a aplicação dos descontos no pagamento base das concessionárias de transmissão em função de atraso na entrada e operação comercial de uma nova função de transmissão estabelecida no contrato de concessão ou em resolução do ANEL e das indisponibilidades recorrentes de ligamento programado e outros desligamentos envolvendo funções de transmissão devessem ocorrer somente após a devida caracterização do fato pelo operador nacional do sistema elétrico nacional assegurado o direito ao contraditório. Ainda a diretoria, por unanimidade, decidiu encaminhar os autos à superintendência de fiscalização e serviço de eletricidade para que analisasse os pedidos de excludente de responsabilidade associados ao desconto regulatório pelo atraso de entrada e operação comercial das funções de transmissão apresentadas pelas linhas de Xingu Transmissora de Energia, LXTE, e linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE, linhas de transmissão Monte Carlos, LTMC, Sete Lagos Transmissora de Energia e Porto Velho Transmissora de Energia. Até o presente, análise demandada ainda não se encontram concluídas pelas áreas técnicas. Em 19 de fevereiro de 2016, as concessionárias linhas do Xingu, na LXTE e a LMTE, na qualidade de titulares da autógrafa de concessão para prestação de serviço de transmissão, conforme o contrato de concessão nº 8 de 2008 e 9 de 2008, interpuseram o presente requerimento, mediante o qual requer a adoção de providência urgente por parte da agência reguladora, consistente na expedição do Ofício do Operador Nacional do Sistema Elétrico, no sentido de ordenar a não realização de quaisquer descontos de pagamento base nas transmissoras requerentes, considerando a pendência de discussão na esfera judicial e administrativa. Em 22 de fevereiro de 2016, fui sorteado o relatório. É o relatório. A ostentação será feita pelo Dr. Lucas Baj, representante da linha de Xingu, S.A. Boa tarde, senhores, senhores diretores, demais presentes. Agradeço a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Basicamente, esse é um assunto que já está sendo conhecido aqui na agência reguladora, como o caso do vestido da noiva, por uma questão muito particular que esse empreendimento tem em relação a todos os outros existentes e verificados até o momento. Bom, essas linhas foram licitadas com uma finalidade bastante específica, que é a interligação dos sistemas isolados de Manaus e Macapau 5. Enfim, esses lotes, a Isolux venceu lotes A e B. Enfim, é uma grande obra, o senhor já conhece, mais de mil quilômetros de extensão de linhas de transmissão, localizados na Amazônia, mais de seis substrações, uma obra que teve desafios logísticos enormes, conhecidos dessa diretoria. E um desses grandes obstáculos que efetivamente afetou o cronograma da obra é a dificuldade do licenciamento, que sequer o Ibama tinha experiência e não conhecia, jamais havia licitado um empreendimento nessas condições, o que acabou afetando todo o procedimento de licenciamento e, por consequência, o atendimento do prazo. Mas aqui são algumas fotos da obra, onde a gente vê aqui um acesso muito difícil por terra, acessos complicadíssimos, numa linha de transmissão de mais de mil quilômetros na floresta amazônica. Mas aqui tem uma foto de um equipamento maquinário sendo engolido pelo alagado nesse processo como um todo. Efetivamente, a gente está discutindo aqui o caso de um empreendimento que entrou em operação. A gente não está discutindo mais um caso de um empreendimento que não entrou em operação, está discutindo no meio do caminho. Essas são linhas que efetivamente foram realizadas nesse esforço gigantesco tomado pelo empreendedor e que contou, inclusive, com uma das obras mais complexas já realizadas no sistema de transmissão, que é a travessia do Rio Amazonas. Pronto, feito esse pequeno contexto, a gente vê a situação desse empreendimento. Eles entraram em operação, tanto LXTE quanto LMTE, em 12 de junho de 2013, com um descasamento de 605 dias para as duas linhas entre o planejado e o realizado. No âmbito dos processos de fiscalização, mais de 500 dias foram reconhecidos como não imputáveis à concessionária para fim de penalidade, aqui na LXTE. É a mesma situação com mais de 400 dias não imputáveis. Esse atraso todo, obviamente, causa um grande desequilíbrio na concessão. Bom, nesse contexto, e aqui um fato muito importante, que é a essência dessa discussão, é que a interligação e o objeto central da construção dessas linhas planejadas no âmbito do planejamento de expansão do sistema interligado, ele ocorreu dois anos depois que esses empreendimentos entraram em operação. Dois anos, né? As linhas já estavam prontas e disponíveis ao SIM. E esse atraso aconteceu não por culpa das concessionárias de transmissão, mas sim por eventos de responsabilidade de terceiros, especialmente as distribuidoras, o que já foi reconhecido pela ANEL, que, por exemplo, nesse despacho 3353, a CEA e Manaus Energia, Amazonas Energia. Bom, então nesse contexto, seguindo também a orientação da diretoria da ANEL já adotada, as concessionárias apresentaram requerimentos administrativos onde ela pretende discutir, no caso concreto, os pressupostos fáticos, jurídicos e regulatórios, sobre a aplicação da resolução 270 de 2007. porque até hoje a agência ainda não aplicou essa norma e não decidiu os seus pressupostos. A agência tem um grande exemplo na discussão da resolução 165, que tratava dos atrasos dos geradores, e ela foi construindo uma jurisprudência administrativa que acabou resultando em uma reformulação da norma, onde alguns pressupostos foram importantes. Um deles, por exemplo, era o prejuízo que o atraso causava, e o outro era a boa-fé e a diligência do empreendedor. Então, fazendo um paralelo com a geração, a transmissão ainda não teve nenhuma discussão sobre a aplicação da 270. E é nesse contexto que as concessionárias apresentaram o seu requerimento, basicamente porque entendem que o atraso não é imputável, nesse caso estamos trazendo novos documentos, que ainda não existiam antes, se não eram de conhecimento da agência, porque era difícil, foi difícil as concessionárias encontrar esses documentos, já que boa parte da turma que fez a obra se dissipou. Mais do que isso, se discute lá uma situação importante com relação a 270, que é uma questão conceitual que foi trazida também na AP 027-2014, que trata da reforma dessa norma, que é basicamente uma alegação não só das concessionárias de linhas de Xingu e Macapá, mas de todas as concessionárias, inclusive a sua associação, de que a 270 e o desconto pelo atraso sequer seria necessário a partir da ideia de que esse desconto é um estímulo regulatório. Basicamente porque as concessionárias só têm receita quando entram em operação, então elas já estão suficientemente estimuladas para entrar em operação. E por outro lado, não há interesses conflitantes entre concessionários e usuários, basicamente porque os usuários também querem que essas instalações entrem em operação, assim como os concessionários, então não teria interesse na intervenção regulatória e desse modo se discute lá se esse desconto não seria uma espécie de dupla penalização. E aqui o caso particular, desse caso concreto, que é a questão do prejuízo. Como eu referi, não há nenhum prejuízo com o descasamento verificado. E aqui a questão do vestido de noiva, que a gente já discutiu esse tema na agência reguladora várias vezes aqui, e o pessoal tem dito o seguinte, que a 270 surgiu na ideia de criar um estímulo regulatório duro. Olha, o concessionário tem que entrar em operação e tem que entrar no prazo. Aí, como o vestido de noiva, eles dizem. O vestido de noiva, se o casamento é no domingo, ele não pode chegar na segunda, na terça ou na quarta. O vestido de noiva tem que chegar na data do casamento, não pode chegar depois. E essa é a lógica da 270 construída naquela oportunidade, sendo que, nesse caso, ela não tem nenhuma lógica, porque as instalações foram entrar em operação comercial dois anos antes da interligação, que é a finalidade pela qual elas foram licitadas e foram objeto do planejamento. Então, é nesse contexto que um desconto de 12,5% da RAP, próximo de 20 milhões, aqui nos próximos quatro meses, não nos parece razoável e nem proporcional. E, pelo contrário, prejudica a finalidade da 270, que a 270 buscava que o serviço de transmissão fosse prestado com qualidade. E, nesse caso, a restrição da receita em concessões que já estão muito desequilibradas, tiveram mais de 600 dias de atraso, onde o empreendedor não obteve receita. Há também uma questão importante de custos adicionais que ele teve ao longo desse processo. E, essa redução dessa receita pode, inclusive, prejudicar a operação e a manutenção normal dos empreendimentos. Ou seja, com essa restrição de 12,5% concentrada em quatro meses, o fluxo de caixa desses empreendimentos, que já está bastante afetado, será ainda mais impactado e pode causar o efeito inverso, que era justamente buscar um serviço público de transmissão de qualidade, o que a gente tem aqui, o que esse desconto vai causar, vai detropar a sua finalidade. Então, é nesse contexto que as concessionárias formularam o pedido de urgência a essa casa. E, na verdade, só uma informação, o NS, também, na sua contribuição à P027, entende que, pela razoabilidade desse pleito. Vou se agradecer aos senhores, não vou tomar mais o tempo. Muito obrigado. Até mais. A procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei 978499. Caso sejam demonstrados a verossimilhança das alegações à parte, em uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito ou um dano irreversível. Preventes tais requisitos, poderá a diretoria colegiada deferir o pedido de medida cautelar. Trata-se, portanto, de pedido de providências cautelares das concessionárias LXTE e LMTE, com vistas para que a ANEL impeça o NS de realizar os descontos previstos na resolução 270, para efeitos de parcela variável de atraso, num valor total de R$ 19.878.676,00. Preliminamente, há que se pontuar que para que a concessão de uma cautela devem estar presentes o perículo em mora e o fumo nos guniures. Neste apasão, a pergunta central que precisa ser respondida é se o agente pode realizar o pagamento antes da decisão de mérito sobre a interpretação da resolução 270, sem que isto lhe cause danos de difícil ou impossível reparação. Em outro momento, sugeri que a regra da resolução 270 fosse manejada a partir da interpretação que permitisse o contrato auditório antes da cobrança. Hoje, a aplicação da regra se dá de maneira que permite a cobrança da PVA, de forma quase imediata e sem a devida possibilidade de apuração das causas e responsabilidades. Lembrando que a resolução diz que é o atraso que não seja imputado diretamente ou indiretamente ao agente. Então, me parece que o próprio texto espelha a necessidade de uma análise e hoje não está sendo colocado. Ademais, a cobrança na forma atual se dá no momento que o empreendimento mais necessita de receita, ou seja, no início da operação comercial, quando começaria a se amortizar a alavancagem com gastos sem contrapartida. No caso concreto, me parece que a resposta à pergunta inicial é que exigir o pagamento neste momento seria muito prejudicial à transmissora em questão. Ocorre que ambas são controladas o peso da Isolux, empresa que atravessa agora um momento de dificuldade financeira. Aqui eu quero lembrar que na sustentação oral foi colocado que o peso de um atraso com mais de 90 dias, o atraso da LXTE é de 97 dias, esse é o atraso máximo, mais do que isso, não gera efeitos, é de 12,5% da RAP anual. Isso é pago em quatro parcelas, então dá 37,5% da RAP mensal. Me parece que isso dificulta muito o pagamento sem o levantamento de novos recursos, porque a própria geração de caixa da RAP seria insuficiente para ter uma sobra de 37,5%, então haveria sim um prejuízo que depois, se se concluir que não é 97 dias, é 30, 40, 60 dias, teria que ser devolvido, mas já o dano já manifestado. Então, tudo exposto, a medida cautelar deve ser concedida para obstar a cobrança em tela até a decisão dos pedidos de escudência de responsabilidade ou em análise na SFE. Então, pelo exposto e considerando que, com os processos 48.500.0004773, de 2014, de 58, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de providências cautelares interposto pelas linhas de Xingu, transmissora de energia, e linhas de Macapá, transmissora de energia, para suspender a cobrança do valor do desconto relativo ao período de atraso em entrada da operação comercial constante da resolução 270 até a decisão de mérito do pedido de escudência de responsabilidade. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator? Também acompanho o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de providências cautelares interposto pelas linhas de Xingu, transmissora de energia, LXTE, e linhas de Macapá, transmissora de energia, LMTE, para suspender a cobrança do valor do desconto relativo ao período de atraso em entrada da operação constante na resolução 270 de 2007 até a decisão do mérito do pedido de escudência de responsabilidade. Próximo item. Próximo item. Próximo item.